A senhora não era não, não foi, vovó? Era não. De quando a gente também foi lá pra Flávio, aí eu fiquei brincando com ele. E eu tô ouvindo. É, aí também quando... Cando de bola, gente. É, deixa eu falar, quando eu também, quando a senhora também foi me levar pra barbearia pra eu cortar o cabelo, não foi, vovó? Eu sempre vou lembrar. Quando a gente também... Meu filho chega em casa, como é que eu digo? Quando eu cheguei em casa, aí a senhora abriu a porta e falava, chegou a alegria da casa. E também quando a gente... Eu também, vovó, sempre também vou lembrar. Vovó, deixa eu falar. Eu também sempre vou lembrar de quando a gente ia dormir, aí a senhora dava massagem no meu pé e eu fazia assim. E eu ficava fazendo assim pra senhora me dar massagem. E a senhora também me abraçava e eu ficava cheirando o vestidinho, não era, vovó? Não era, vovó? Mas vestidinho tem uma história. E eu ficava cheirando aqui o vestidinho, não era, vovó? Então como é que o vovô faz? Eu sempre vou lembrar, vovó. Como é que o vovô faz? Eu sei. Toda vida que eu chegar do colégio, vovó, eu vou lembrar. Todo dia eu vou lembrar, vovó. Eu sei. Nesses dias que a senhora ficou cuidando, vovó. A senhora também ficou cuidando de mim porque eu fiquei gripado. Ainda tô, não é, vovó? Não sei, menina, ora certo. Ainda tô gripado, não é, vovó? A senhora vai voltar quando, vovó? A senhora vai voltar quando, vovó? De outras pessoas. Graças a Deus. Deixa eu falar, vovó. A senhora vai voltar quando? Porque, falei sinceramente, quando a senhora vai voltar. Porque da última vez... Da última vez, não. Não teve na última vez? Na penúltima. É, aí antes da penúltima vez. Não teve antes da penúltima vez? É, assim, a senhora falou que vinha uma semana, que ia passar uma semana aí na outra. A senhora já ia vir e a senhora nem veio. A senhora lembra? Não teve na última vez que a senhora veio? Foi. Aí antes da última vez que a senhora veio. Que a senhora falou que depois de uma semana, aí ia passar uma semana e a senhora na outra, já ia vir. Aí a senhora nem veio. Por que a senhora não veio naquele tempo? Vinha, não foi, vovó? Foi, vovó. Aí a senhora só veio na Páscoa, não foi? Não foi, vovó? Não. Aí a senhora vai, fala a verdade, a senhora vai vir quando agora? Isso aí, né, vovó. A gente vai deixar a vovó na rodoviária? Uhum. Tá. Te amo, vovó. Também. É a maior prova do amor que você viu, meu filho. Foi dia 10 de outubro. Vovó, deixa eu falar. Aqui foi de bicicleta. Vovó, deixa eu falar. Ou prova de amor. Vovó, deixa eu falar. Mãe, por que a senhora não procura um apartamento pra vovó? Ela sempre fala que vai procurar ou não procura. É só ela dizer que quer. A senhora não quer? A senhora quer ou não? Sim. Então, ela quer? Sim. Ei, vovó. Dia 30 de junho eu vou receber as medalhas. A medalha, não é? Você ligava pra mim, ela disse também. É. Eu tirei bronze. Eu peguei uma medalha de bronze. Não, você não sabe não. Pode ter que ir até eu. É, mas eu acho que eu... Eu tenho com certeza que eu peguei uma medalha de bronze. A senhora não lhe levou, por isso. Não é bom jeito nem fim, mas ia chegar. A senhora falou que ia pra casa da amiga dela. Aí depois ela falou que ia no centro. Aí eu fui lá embaixo com ela. Quer dizer, ela foi pelo elevador e eu fui pela escada. Aí eu fiquei lá pedindo uns 15 minutos pra eu ir. Aí quando eu subi de novo pela escada, aí eu fui na varanda e ela tava indo pra lá. Aí eu gritei, vovó. Eu não sei a hora do reposo. Aí eu gritei, vovó. Aí ela falou, oi, bezinho. Oi, bezinho. Aí ela foi pra casa da amiga dela. O que foi, Tânia? Mas eu queria ter ido, vovó. Eu sei, meu filho, mas de lá tem a missa. E a senhora vai vir quando, vovó? Não sei, mas não sei de ser, vovó, vir. Vovó, vai vir quando, mamãe? A senhora não lembra quando a gente... Vovó, a senhora não lembra quando a gente pegou o Uber pra ir pra mini pizza? A senhora não lembra, vovó, quando a gente também pegou o Uber pra voltar da mini pizza? A senhora não lembra também quando a gente pegou o Uber pra ir pro colégio? Não foi de tarde pra fazer a prova. Eu fui de Uber, meu filho, eu fui de tarde. Das Olimpíadas, a senhora lembra? Fui deixar você no colégio. Vovó, a senhora também lembra quando a senhora... Quando a senhora não, quando a gente pegou o Uber... Das Olimpíadas. Pra... Quando a gente pegou o Uber pra eu ir fazer a prova de tarde no colégio, não foi? Eu tô com a bolinha, não foi? Quando a gente também pegou o Uber pra gente ir lá pra Rosa Maria, não foi? Visitar. Quando a gente voltou também no Uber. Aí Eduardo pagou o Uber de volta. É, no colégio também a gente voltou de Uber, não foi, vovó? Aí seu áudio ligou pra mim, dona Tânia, e tu disse, não, deixa o seu avô falar. Aí a senhora... E quem quer ficar aqui ou se não, ele vai ficar aí, não. Aí, vovó, deixa eu falar. Deixa eu falar. A senhora também foi me buscar e me deixar várias vezes no colégio, não foi? Fui com o seu áudio e voltava de Uber. Aí, quando a gente foi no colégio de tarde pra fazer a prova, foi igual quando eu... Eu ia pro reforço, quando eu morava com a senhora lá no crato. Eu chegava do colégio, aí já ia almoçar, e a senhora me dava banho. Foi que nem quando a gente foi pro colégio de tarde. Eu tomei banho, aí eu almocei, aí depois a senhora me deu banho, aí ficou me apressando direto, que nem lá no crato. Aí depois a gente foi pro colégio. Aí no colégio, vovó, deixa eu falar, vovó, e depois, vovó, eu fiz a prova no colégio, eu demorei, porque a prova tava muito difícil. É, mas a gente demora, porque é um bom aluno. É. Não precisa preço. Aí eu demorei mais ou menos uma hora, não foi? Não foi, vovó. Você terminou três e vim. Eu demorei mais ou menos uma hora, não foi? Foi. Foi mais. Foi uma hora e vim. E ó, mamãe, ainda tá aqui. Eu vou acordar e vovó nem vai tá aqui pra me acordar, pra me colocar pra tomar banho e me arrumar e me colocar pra escovar os dentes. Me levar na van pra seu alvo. Aí é a escova da senhora, né? Igual a tua. É. A vó não comprou aqui pra você chegar. É, só muda a cor, não é, né, vovó? Você não comprou. Não, a minha é vermelha. Aí é rosa. Tá banhando, vovó. Ô, meu Deus. Fábio tem a cor, né, carinha? Não. Tia, vovó, a melhor vã do mundo. Quem vai dar os remédios que eu preciso tomar da gripe? Mamãe, papai. Eu tiver com a mamãe, eu sei, com a mamãe. Quem vai dar os remédios? Roxibêzinho. Tia, vovó. Tia, vovó, vem. Tia. A senhora, eu lembro, todo dia no colégio, quando a Saminha ia me deixando a van de seu Aldo, eu, dentro da van mesmo, eu falava, pensa, vovó, se eu lembra, hoje mesmo eu fiz isso. Todo dia eu fazia, não era, vovó? Não. Deixa eu falar, vovó. Coisa ali, tem sabor. Deixa eu falar, vovó. Todo dia, vovó. É, é, não é? Não era, não era, não é? Todo dia a senhora não ia me deixar, deixa eu falar, todo dia a senhora não ia me deixar na van de seu Aldo, aí eu, dentro da van mesmo, já sentar lá no banco, né? Lá, dentro da van mesmo, eu pedi, não era que todo dia eu pedi a benção à senhora, não era, vovó? Não era, vovó? Não era, vovó? Volta aí, vovó. Não era, vovó? Ô, meu amor, não chora não, Pimpim. A gente vai já pra lá, bezinho. A gente vai passear? Ó, pra ver, sim. Ó. Pois é, meu amor, vai terminar as aulas e a gente vai. Foi tão bom com o vovó, eu queria que o vovó morasse aqui. Ela vai vir morar aqui, tá bom? Foi tão bom com o vovó, ela sempre cuidava de mim, ela me dava remédio, a gente saiu, foi pra mim de pizza, ela foi me deixar no colégio de tarde pra eu fazer a prova. Pois ela vem de novo, paizinho, ela não vai pra resolver as coisas dela e volta, né? Toda vida que vovó vem ter um problema no cartão dela, aí toda vida ela tem que voltar. É, ninguém vai ter esse negócio desse cartão, né não? Pra poder voltar toda vida essa história, eu não acredito. Tu acredita? Prova que ela tava falando com o gerente do banco.